Música Precioso sangue, sangue de Jesus Nunca quarentemente amou Alto peço de amor Sacrifício redentor Meu pecado perdoou Uma porta do teu sangue É suficiente para mim Deus assim perdeu em tudo Me arrumbo até o fim O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me fortalece 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 O sangue de Jesus me estoura 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 Seu Deus é bom para o meu rei E o meu Deus é bom para o meu rei Que Deus é bom para o meu rei Aleluia! Eu sei que o Senhor é bom para o meu rei Mas bonifica o Senhor para o meu rei Bonifica o Senhor para o seu rei Há poder no sangue